A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE Espera aí, ó. Cadê? Cadê essa feira? Ai, Monizê! Tchau, Monizê! Tchau, Stephanie! Fui! Colocou comida em panina? É? O que você tava passando? Você colocou comida pra Nina? A Patrícia colocou, fala pra Monizê! Monizê! A mamãe colocou! Quanto dobro, gente? É? 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 Onde você vai? Balada! Balada? Você tá doida, menina? É? Vamos dançar! É? 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 Não vou puxar com muita força Até que agora ficou difícil É? 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 Eu acho incrível isso Eu amo gravar, eu amo registrar esses momentos, eu amo fazer vlogs pra compartilhar com pessoas e pra ter isso pra mim também e esse vídeo com certeza vai servir como uma grande inspiração pra eu continuar fazendo isso que eu tanto amo Eu agradeço vocês também por ter me acompanhado nessa jornada até aqui, a minha evolução vocês podem ter certeza que eu vou continuar gravando vídeos pelo resto da minha vida eu amo isso, eu amo o que eu faço e eu amo registrar momentos tanto pra vocês, tanto pra eu ver no futuro também, tá bom? Então é isso pessoal, eu amo vocês e me acompanhe no Instagram também pra acompanhar minha vida em tempo real e os novos momentos que estão por vir e é isso, até os próximos vídeos, tchau tchau